Nós somos a maioria, nós somos o Brasil de verdade. Gente, junto com esse povo brasileiro, construiremos uma nova nação. Não tem preço as imagens que vejo agora da Paulista e de todo o meu querido Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos Bolsonaro presidente do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos Bolsonaro presidente do Brasil. 1, 2, 3. Perderam ontem, perderam em 2016 e vão perder a semana que vem de novo. Só que a faxina agora será muito mais ampla. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Nós acreditamos no futuro do nosso Brasil. E juntos, em equipe, construiremos o futuro que nós merecemos. Temos o melhor povo do mundo, a melhor terra do planeta. E vamos, com essa nova classe política, construir realmente aquilo que nós merecemos. Brasil. Estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aí porque acreditam no Brasil. Ninguém vai sair dessa pátria porque essa pátria é nossa. Não é dessa gangue que tem uma bandeira vermelha e tem a cabeça lavada. Sem indicações políticas, faremos um time de ministro que realmente atenderá as necessidades do nosso povo. Podem ter certeza. Podem ter certeza. Vocês podem confiar em nós, porque nós confiamos em vocês. O Brasil será respeitado lá fora. O Brasil não será mais motivo de chacota junto ao mundo. Aqui não terá mais lugar para a corrupção. E, seu Lula da Silva, se você estava esperando o Haddad ser presidente para assinar o decreto de indulto, eu vou te dizer uma coisa. Você vai apodrecer na cadeia. Brevemente, você terá Lindeberg e Faria para jogar dominó no xadrez. Aguarde. O Haddad vai chegar aí também. Mas não será para visitá-lo, não. Será para ficar alguns anos ao teu lado. Já que vocês se amam tanto, vocês vão apodrecer na cadeia. Porque lugar de bandido que rouba o povo é atrás das grades. Você achava que estava tudo dominado, não estava não. Esse povo sempre se levantou nos momentos mais difíceis da nação para exatamente salvá-la. Vocês da Paulista, vocês da Paulista, vocês que fazem manifestação em todo o Brasil. Brasil, vocês estão salvando a nossa pátria. Não tenho palavras para agradecê-los. Nesse momento, vocês estão salvando o meu, o seu, o nosso Brasil. Petralhada, vai tudo vocês para a ponta da praia. Agora, vocês não terão mais vez em nossa pátria, porque eu vou cortar todas as moldomias de vocês. Vocês não terão mais ONGs para saciar a fome de mortadela de vocês. Será uma limpeza nunca visto na história do Brasil. Vagabundo vai ter que trabalhar. Vai deixar de fazer demagogia junto ao povo brasileiro. Vocês verão as instituições sendo reconhecidas. Vocês verão umas forças armadas altiva que estará colaborando com o futuro do Brasil. Vocês, petralhada, verão uma polícia civil e militar com retaguarda jurídica. Para fazer valer a lei no lombo de vocês, bandidos do MST, bandidos do MTST, as ações de vocês serão tipificadas como terrorismo. Vocês não levarão mais o terror ao campo ou à cidade? Ou vocês se enquadram e se submetem às leis? Ou vão fazer companhia ao cachaceiro lá em Curitiba? Amigos de todo o Brasil, esse momento não tem preço. Juntos, eu disse juntos, nós faremos um Brasil diferente. Meu muito obrigado a todos no Brasil que confiaram seu voto em mim por ocasião do primeiro turno. Ainda não ganhamos as eleições, mas esse grito em nossa garganta será posto para fora no próximo dia 28. Conclamo a todos vocês que continuem imobilizados e participem ativamente por ocasião das eleições do próximo domingo. De forma democrática, sem mentiras, sem fake news, sem Folha de São Paulo. Nós ganharemos essa guerra. Queremos a imprensa livre, mas com responsabilidade. A Folha de São Paulo é o maior fake news do Brasil. Vocês não terão mais verba publicitária do governo. Imprensa livre, parabéns. Imprensa vendida, meus pêsames. Somos amantes da liberdade. Queremos a democracia e queremos viver em paz. Nós amamos as nossas famílias. Nós respeitamos as crianças. Nós respeitamos todas as religiões. Nós não queremos socialismo. Nós queremos distância de ditaduras do mundo todo. Amigos da Paulista e do Brasil, meu muito obrigado a todos vocês. e vamos, juntos, trabalhar para que no próximo domingo aquele grito que está em nossa garganta que simboliza tudo o que nós somos seja posto para fora. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos a vitória. Valeu, um abraço, meu Brasil. Parabéns, Jair. Parabéns. Obrigado. Parabéns. São nossos líderes.